Você tem muita sorte? Sabe fazer a escolha certa quando precisa? Hoje vamos escolher vários pratos com várias comidas gostosas dentro. Ou talvez não. Mas aproveita pra deixar o like e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. E se quiser ganhar um coraçãozinho, comente suas escolhas aqui embaixo. Vamos nessa! Número 1. Qual prato você prefere? Meu Deus! O que é aquilo ali? Número 2. Qual prato você prefere? Um churrasco? Que delícia! Número 3. Qual prato você prefere? Cookies no café da manhã são muito bons. Número 4. Qual prato você prefere? Eu não sei se é bom comer hambúrguer com Oreo. Número 5. Agora me diga, você quer ou não este prato? Vou até colocar um filme pra assistir depois. Número 6. Qual prato você prefere? Nunca experimentei macarão. Deve ser bom. Número 7. Qual prato você prefere? Sempre quis comer o hambúrguer de Siri. Número 8. Qual prato você prefere? O que será que é pior? Número 9. Qual prato você prefere? Gostou do que escolheu? Número 10. Agora me diga, o que você acha de colenta? Número 11. Qual prato você prefere? Sanduíche é bom demais. Número 12. Qual prato você prefere? Você gosta de algum destes? Número 13. Qual prato você prefere? Se gosta de vídeos como este, deixa o like. Poxa, queria tanto o pastel de carne. Número 14. Qual prato você prefere? Ganhei o pavê de chocolate. E você? Número 15. Você quer escolher este prato? Sim ou não? Ué, não era pra ser sorvete? Número 16. Qual prato você prefere? Agora sim, um milkshake muito bom. Número 17. Qual prato você prefere? Tenho que ficar com o chuchu mesmo? Número 18. Qual prato você prefere? Esse milho cozido com manteiga é muito bom. Número 20. Agora comente sobre a canjica. Número 21. Qual prato você prefere? Uau, peguei o bolo. Você escolheu qual prato? Número 22. Qual prato você prefere? As duas combinações são deliciosas. Número 23. Qual prato você prefere? Eu acho que nunca vi uma Coca-Cola de feijão. Número 24. Qual prato você prefere? Será que pode pegar os dois? Número 25. Você aceita este prato? Pão de mel, que coisa boa. Número 26. Qual prato você prefere? Eu queria muito ter escolhido as frutas. Número 27. Número 27. Qual prato você prefere? Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Os dois são muito bons. Número 28. Qual prato você prefere? Chocotone. Que delícia! Número 29. Qual prato você prefere? Eu não sei se pode comer cana de açúcar pura. Número 30. E como você avalia o pão francês? Como você se saiu? Acha que teve sorte? Escolha um destes dois vídeos aqui do lado. É só coisa boa! É só coisa boa!